Olá, meus queridos, como estão? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a Química. Eu sei que vocês estão aí sentadinhos assistindo a aula, então eu quero que vocês prestem atenção ao seu redor. Gente, olhem bem para todos os materiais que estão à volta de vocês e pensem, há algo em comum entre vocês, ou seja, entre nós, seres humanos, e esses materiais que nos rodeiam? Uns acham que sim, outros que não, né? Então, eu vou dizer para vocês que sim, há algo em comum entre nós e todos esses materiais que nos rodeiam, é que todos nós somos constituídos por matéria. Isso mesmo, nós e todos esses objetos que nos cercam são constituídos por matéria. Mas aí vocês podem perguntar, mas tudo que existe à nossa volta é formado por matéria? Então, eu vou dizer a vocês que não. Por exemplo, eletricidade, luz e som, eles são exemplos que não se encaixam na definição de matéria. É, no caso, a eletricidade, ela é classificada como energia. Já a luz e som, elas são como ondas que se propagam. E a partir de então, vocês podem perguntar, mas o que é matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Gente, essa matéria, a gente vai encontrar ela nesses três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. E a partir de então, a gente vai entender aqui um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Ou seja, sobre as principais características de determinada matéria. E uma delas é a massa. A massa, gente, que ela é medida, ela é a medida da quantidade de matéria de um corpo. Ou seja, essa massa, ela vai ser também a medida, a unidade padrão, de acordo com o sistema internacional, que ela vai ser em quilograma. E o instrumento para medição vai ser a balança. Uma balança, minha gente, em uma farmácia ou em casa, é comum a gente usar a palavra pesar, né? Vou me pesar. Mas a gente sabe que isso é um erro, né, gente? Que o peso, ele é o quê? O peso, ele é a quantidade de massa junto com essa força gravitacional. E massa, ela é essa quantidade de matéria de um determinado corpo. Então, o peso, ele é o quê? É esse nome que damos para essa força com a qual a Terra, ela atrai os objetos para o solo. Não é isso? E inércia? A inércia, gente, é assim. Assim, a inércia, quando estamos em um veículo em movimento e os freios são acionados para pará-lo, o nosso corpo é projetado para a frente, por causa da tendência, né, de permanecer em movimento. E a partir de então, ele também vai e para. Ou seja, todo o material, ele vai tender a se manter em estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, desde que nenhuma força sobre ele seja aplicada. Agora, isso é o que a gente vai dizer o quê? Vai chamar de inércia. Já aqui, a outra propriedade que a gente já falou anteriormente, que é o peso, né, que é essa força gravitacional entre o corpo e a Terra, que vai ser exercido, né. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a elasticidade. A elasticidade, gente, que é essa propriedade onde a matéria, ela tende a se retornar ao seu volume inicial, após ser essa força que causa a compressão. Ou seja, por exemplo, pode ser até esses sticks. Quando vocês pegam esse stick, que você vai e expande ele, e a partir de então, você para de exercer essa força sobre ele, ele não volta para o seu tamanho normal. Isso é o que a gente vai chamar de elasticidade. Já aqui, a compreensibilidade. Compressibilidade é o quê? A compressibilidade, ela é essa propriedade onde a matéria, ela tende a reduzir o seu volume quando submetida a certas pressões. Um exemplo dessa compressibilidade pode ser o quê? De gás, fumaça, de ar. E aí, a propriedade de extensão, ela é onde a matéria, ela tende a ocupar um lugar no espaço. Por exemplo, o seu corpo, ele não tem uma extensão do espaço que você ocupa? Então, aí é que tá. Já aqui, a divisibilidade. A divisibilidade, gente, a matéria, ela pode ser dividida em várias porções cada vez menores. E um exemplo pode ser quando a gente quebra um pedaço de giz ou mesmo quando a gente vai reduzir ele ao pó. E isso ocorre o quê? A divisibilidade da matéria. E a impermeabilidade é quando dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Já aqui, a impenetrabilidade. Desculpa, viu, gente? Impenetrabilidade. E um exemplo da impenetrabilidade pode ser duas porções de matéria, ou seja, água e sal, que eles não ocupam o mesmo espaço no interior de um copo, ou mesmo no tempo. Cada um vai ocupar o seu espaço. Então, as propriedades específicas, gente, elas são próprias para cada tipo de matéria. Ou seja, cada uma vai possuir suas características e isso é o que vai diferenciá-las. E a partir de então, elas podem ser classificadas em organolépticas, físicas e químicas. As propriedades organolépticas, gente, elas são as características dos materiais que podem ser percebidos e avaliados pelos sentidos humanos. Como cor, brilho, luz, odor, textura, maciez, som, sabor, tudo isso. Essas é o que a gente vai chamar de propriedades organolépticas. Já as propriedades físicas, elas são as propriedades específicas de cada matéria. E pode ser que ela vai possuir o ponto de fusão e ebulição, que são as temperaturas onde a matéria vai passar do estado sólido para a fase líquida e da fase líquida para a gasosa. Vai ter também o ponto de ebulição e de liquefação, que são as temperaturas onde a matéria vai passar da fase líquida para a gasosa, da gasosa para a líquida, respectivamente. Já aqui o calor específico, que é essa quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau Celsius. A densidade, que é essa relação entre massa e volume. Outras propriedades físicas aqui é a magnética, que é a capacidade que uma substância tende a atrair pedaços de ferro, como por exemplo, aqueles ímãs. A maleabilidade, que é essa propriedade que permite a matéria de ser transformada em lâmina, ou seja, que é as características dos metais. A ductibilidade, que é a capacidade que a substância tende a ser transformada em fios. Vai ter também aqui a propriedade de dureza, que é essa capacidade dele aí de resistência, né gente? Que determinado material ele oferece, como por exemplo aí o diamante. E vai ter também a tenacidade, que é essa resistência que os materiais oferecem ao choque mecânico, ou seja, ao impacto. A gente falou aí dessas propriedades físicas, gente, muito obrigada e até a próxima aula!